Na valente terra nordestina Depois da morte de Lampião na Grota do Angico, em 28 de julho de 1938, todos acharam que o cangaço havia definitivamente chegado ao fim. Mas o que as autoridades não esperavam era que ele atormentaria a vida de muita gente ainda por mais dois longos anos. Alguns grupos de cangaceiros continuaram agindo pelo sertão nordestino e aos poucos foram se desmontando, com alguns cangaceiros se entregando à justiça em troca de penas menores oferecidas pelo governo dos estados do Nordeste. Um grupo resistiu mais que os outros. Foi o grupo de Cristino Gomes da Silva Cleto, o endiabrado Corisco, o Diabo Louro. Corisco foi um dos cangaceiros de Lampião por muito tempo. Mas quando Lampião resolveu entrar no estado da Bahia e conheceu Maria Gomes de Oliveira, que depois de sua morte se tornaria conhecida por Maria Bonita, ele, Corisco, conheceu Sérgia Ribeiro, que todos a chamavam de Dadá, e resolveu levá-la para o cangaço. Foi então que Corisco, com o consentimento de Lampião, resolveu montar seu próprio bando de cangaceiros e sair pelos sertões baianos, botando em prática tudo o que aprendeu com o rei do cangaço, o que eles chamavam de justiça feita pelo riff e o punhal. Até 1940, quando foi pego e morto pela volante do tenente Zé Rufino, ele saqueou cidades e sequestrou muitos políticos em troca de dinheiro para manter o cangaço de pé. E fazia isso da mesma forma que fez quando esteve no bando de Lampião. E fazia isso da mesma forma que o rei do cangaço. E fazia isso da mesma forma que o rei do cangaço. E fazia isso da mesma forma que o rei do cangaço. Amém. Capitão, pegamos o prefeito. O que você está dizendo? Onde é que está o homem? Está lá embaixo, capitão. Tira essa mulher daí. Vamos, mulher, saia. Prefeito safado. Vai dizer às autoridades que quem manda nesse sertão sou eu, viu? Capitão Curisco. Tu não cumpriu o prometido, mas eu cumpri. Vai pagar com tua vida se não me der meu dinheiro. Tu não disse que me mandava os cinquenta conto? Agora tu vai comigo. E se não pagar pelo teu resgate, tu vai pagar com tua vida, infeliz. Tu está me entendendo? Está me entendendo? Prefeito de merda. Vambora. Soltei ele. Soltei ele. Flor. O resgate até agora nada, capitão. Nada de resposta, nada de dinheiro. Não tem pressa. Nós espera. Mata a mulher se o dinheiro não chegar. Nós devia ter matado ele logo. E comida? Tem comida à vontade? Acho que o que tem dá pra mais dois dias. O que foi que o capitão resolveu? Mas os macacos estão vindo. E esse negócio não vai dar certo. O capitão sabe o que está fazendo. Nós espera. E se o macaco chegar, nós enfrenta. É assim que é feito. Ao invés de nós fugir, nós espera e enfrenta. Ninguém abre pra essas pestes. É isso mesmo. Nós espera. Atividade. Solta a mulher e mata o prefeito. Música Depois de matar o político, ainda se sujeitavam a tocar, cantar, dançar, beber muita cachaça e muito conhaque e comer muita carne assada, como se estivesse comemorando uma vitória. Música 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 Música